Hábitos também se tornam padrões de pensamento. E a grande maioria de nós aprendemos um hábito quando a gente nasceu. Quando a gente nasce aquele nenenzinho bonitinho, centro do universo. E aí quando você precisa de qualquer coisa, você está com dor, você está com fome, você chora. E aí quando você chora, o que acontece? A mamãe vem dar leitinho e já impregna aqui no teu cérebro. Que você chorar é igual ganhar recompensa. Naquela idade funciona. Só que muita gente cresce e está com aquele suco. Eu choro, eu vou ter o que eu quero. Só que aí ele cresce, ele começa a reclamar da vida, começa a reclamar de tudo e não vem o resultado. Vem o que? Mais insatisfação. Só que lá no inconsciente dela, tá, não, tenho que chorar mais, tenho que chorar mais. Porque aí eu vou conseguir, tenho que chorar mais. E não consegue, você tem um efeito contrário na fase adulta. O que você precisa fazer? Tomar a consciência que reclamar não muda nada. Tomar a ação muda. Tomar a ação muda.